Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser divertido, mas eu vou... Precisa atenção para a informação que você vai te dar mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube. Se as coisas vão mal, você sabe o que é o que é. Esta foi uma missão do GTA V. Eu acho que está em cima do bote, rapaziada. Mas não vai ser um problema, porque tudo vai ficar bem. O sistema de alarma é fácil. Agora, se eu não precisasse correr coisas, eu poderia ter isso em cima de cima. Não tem problema, mas você deve ser capaz de nos dar uma janela bem decente. O quão decente depende do trabalho que você faz. Agora, uma vez que está em cima, você signale o Michael, ele faz a chamada. Se as coisas olham bem, nós devemos ser capazes de dar um presente em cima do vento do vento. Todo mundo vai para dormir, não tem problema, nós levamos nosso tempo. Se nós moramos em problemas, nós mudamos rapidamente e com força. Tem perguntas? Não? Vamos lá. Frank, você está comigo. Paige, você está no carro com as bicicletas. Gus, Eddie, você está na van, ok? É isso aí. Missão do Gorp. Na van, eu acho. Não, no carro. Eu vou dirigir a van. É o que eu não vou fazer. Ah, cara. Não vai para ficar com você. Essa série é a primeira vez que vai abrir. Ei, não vou fazer essa. Eu vou dar uma janela até ontem. Porque você usou de muito gelade para esses caras, você atinge eles. Você vai quebrar eles. Pau. Não me acaleguei com os caras misturam. Só cuidado. Beleza. Sim, ok. Listen. Eu peguei o meu cabelo para você aqui. Mano, você não precisa me dizer aquela coisa de novo. Eu tenho fé em você, F. Mas você não é verdade. Não é verdade. Então eu não me provei quando eu saquei fora da rua e eles saíram na rua. Sim, mas esses caras não te conhecem. Eles veem algum gangbanger com um dedo feliz. Eles têm dinheiro e sua liberdade na linha. Eu não vou pôr isso, cara. Bom, eu tenho suficiente para me preocupar. O que você tem que me preocupar? Eu não sei. Eu não fiz nenhum trabalho real em anos, sabe? Então eu estou dando a parte do que os caras deveriam ser os melhores no negócio. Ok. Então é tudo cuidado. Você está no topo de nada. Sim, eu preciso dar 12% a um garoto? 14% a um motorista? 15% a um hacker? E isso é no topo de uma guerra? Eu me sinto como um Trump vendendo-me um score. Caramba. Eu acho que vamos descobrir se eles falam, certo? Ok, isso é isso aí. Eu acho que tem que fazer o tema da ventilação, ó. É que é bom. Subi lá em cima. Olá! Exterminadores aqui! Ei! Não tem ninguém aqui. Isso é a gente. Vamos lá! 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 Estamos em posição! Esperando no seu sinal! Só tenho que chegar onde eu posso jogar isso! Vou subir aqui! Vamos lá! Pronto! Eu tinha uma meta! O que está lá? Sente firme. Vem comigo. Isso foi tudo. Ah tá, esse daqui vai entrar dentro da loja, rapaziada. Olha lá, olha o gás, vai entrar dentro da loja, vai deixar eles ruins. Pensem assim, eu sempre digo que... Eu disse que eles arrumarem aquele arco. O que está acontecendo? Vamos lá. Ah, agora que nós pegamos as coisas lá. Vamos, 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 vamos. Ah, tem que pegar tudo, vai, vamos, vamos, vamos. Olha o dinheiro aqui, de lucro. Caraca, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Estou capaz de te pegar em um minuto e meio antes que o alarme se resete. 90 segundos? Tudo bem, é por isso que nós pagamos o que fazemos. Ei, temos mais de suficiente tempo para limpar essas pessoas, vamos fazer isso. 1h20 restante. Estou na hora, Holmes. Estamos na hora. Vamos, vamos, vamos. Ei, amigo. Vocês estão lidando com a merda como assim. Você está ganhando seu valor por setembro. Ei, vamos lá. Como você está fazendo lá? Por que o lucro está vermelho? Ah, agora está verde, olha lá. Eu acho que 2 milhões era a dívida dele. Pegue e move, vamos lá. Aqui vamos. Continue movendo. É, eu acho que 2 milhões era a dívida. Pegamos tudo? Ah, vou conseguir ir ganhando seu besta. Pegamos tudo, vai. Ah! Ué. Ah, vou conseguir ir ganhando seu besta. Pegamos tudo, vai. Ah! Ué. 4 milhões, quase 5 milhões, mano. A esquerda da esquerda, eles vão por cima da rostra. Torça e drive. Vamos lá! Acorda-se. Fecha, velho! Estamos atirando a direita aqui e saindo da ponte para o freio. A direita, abaixo do passeio, há uma entrada de túnel. Vamos lá. Vamos lá por este túnel, em cima. O túnel se diverge, mas convergirá em um segundo. Continua indo no fogo, mas você pode poder lidar. Você pode pegar os bichos, nós precisamos eles nesta terra. Eu estudi a rota, mas não nadei. São as melhores bichos para o treino. Cara, esta missão é muito massa. Eles deveriam nos levar ao sistema de sujeito. Caramba, mano! Vá na caixa! O cara está trabalhando sem entender nada. Estamos com 4 milhas de Lutra ainda. É, um golpezinho. Suça! T-Lite! Aqui vamos! T-Lite! Aqui vamos! O plano não funcionou. Os policiais estão esperando para você no rio L.S. Estamos aqui, mas se preparados. Ei, eles estão nos levando! F***! 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 Estou aqui! Continue conduzindo! F***! Eles estão todos indo! F***! Temos que apoiar, mas não temos que nos ajudar com o carro! F***! 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 Isso não funciona tão bom! F***! Ei, ei! F***! 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 Caraca, eu não lembrava dessa parte não. Parece claro para mim. Fale o que é possível. Ok, temos uma janela. Vamos parar no final do rio e pegar as bicicletas e o tronco. Estou esperando você, garoto. Eles vão estar dentro da caçamba. Lester está esperando por nós no tronco. É, missãozinha concluída provavelmente. A gente vai guardar o caminhão. Caraca, cara. Eu pensei que eu ia estar acostumado com essa bicicleta. Sim, eu pensei que você ia estar acostumado em uma carro de policia. Tem que haverá mais caras esperando por lá. Nós não fizemos apenas com essa coisa, não é? Você sabe o que? Eu acho que nós fizemos. Ah, cara. Caraca, esse barra aqui é lotado, hein. Caraca! Todo dia é trabalho, homens. Um passo mais perto do retiro. Eu não vou dizer que saiu sem uma caçamba, mas saiu. É isso aí. Põe na caçamba. Põe seu cara de gym, Leste Baby, porque nós temos mercador. Tudo bem, pessoal. Precisamos dividir. Eles vão procurar para a caçamba. Essa coisa foi louca, homens. Então, o que acontece? Vamos sair daqui. Vamos manter a cabeça. Ei, você fez tudo bem? O que eu falei, Lester? Uhum. Ok, olha. Todo mundo saiba. Ei, Franklin. Lester e eu temos algumas coisas que temos que secar. Eu quero que você desligue para a casa um pouco mais tarde. Nós vamos celebrar, ok? Ok. Ok. Hã? Uhum. Oh, cara. A gente voltou ativa. Ih! Bagulho doido. Sussolândia. Missãozinha top. Golpe concluído. Golpe das valerias. Revanche do Mandraza. Olha lá. O Maicon tem que pagar 2 milhões e 500 pro cara. Parte do Maicon. 758 mil. Parte do Frank, 293 mil. Parte do Lester, 342 mil. Parte da equipe. Só a equipe ficou com 1 milhão, velho. Ah, mas a equipe tem várias pessoas. É isso. De boa. É isso aí, rapaziada. Para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou finalizar por aqui. Vou pedir para vocês deixarem o like. Se inscrever no canal. Compartilhar para aquele amigo de seus que curtem o vídeo de GTA Motoscore. Esse aqui foi o Rouba Joaneiria. De boa. Tranquilinho. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.